O microfone Jovem Pan na Europa, som e imagem, Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Um dos destaques dessa quarta-feira aqui na Europa continua sendo a viagem do presidente francês Emmanuel Macron aos Estados Unidos. A primeira visita de um chefe de Estado, a primeira visita oficial durante o governo Trump. E o que chama atenção bastante mesmo é a relação entre os dois. Viu uma amizade bonita que ninguém esperava, muito improvável até pelas posições políticas de cada um. Mas que tem se mostrado nos últimos meses como uma relação bem sólida. Ontem lá na Casa Branca teve até troca de beijinhos. Quem está assistindo a gente pela internet pode ver as imagens na coletiva de imprensa conjunta entre os dois presidentes. O Donald Trump deu um beijinho no Emmanuel Macron, surpreendeu todos que estavam ali. E essas cenas se repetiram durante todo o dia, na verdade, né? Teve até um momento em que o Donald Trump pediu licença ali para o Emmanuel Macron em frente às câmeras e tirou o que ele disse que era um caspa que estava no paletó do Emmanuel Macron, dizendo que o presidente francês é perfeito e que temos que ajudá-lo a ser assim, a continuar assim. Foram as palavras do Donald Trump. Realmente uma relação de amizade que se consolida aí nas últimas semanas. E é o que tudo indica, o Emmanuel Macron na frente diplomática, que é o que mais importa para todo mundo, parece ter conseguido convencer o Donald Trump de que é preciso renovar o acordo nuclear com o Irã. Um acordo que foi firmado em 2015 pelo Barack Obama. Na época, como a gente já comentou aqui, os Estados Unidos sabotaram, segundo as palavras até do então chanceler Celso Amorim, o acordo que tinha sido patrocinado pelo Brasil e pela Turquia, apresentaram um plano deles que era de interromper a produção nuclear iraniana até 2025. Acontece que no próximo dia 12 de maio os Estados Unidos podem sair desse acordo, porque o Donald Trump critica bastante essa decisão e aí o Emmanuel Macron está tentando reverter isso. Ontem, ele disse que a ideia é ampliar esse acordo e proibir o Irã de ter atividades militares na Síria e em grande parte do Oriente Médio, além de ampliar essa proibição também, não apenas para atividades nucleares, mas para a produção de armas em geral. É algo que parece ter convencido o presidente americano Donald Trump e também é um assunto muito delicado para Israel, porque os israelenses não toleram a presença iraniana na Síria, que tem sido bastante forte nos últimos meses. Acusam o Irã de estar traficando armas para o Hezbollah e, é claro, por causa da fronteira ali com o território israelense, isso preocupa bastante o governo de Tel Aviv. Agora, precisa combinar também com o governo do Irã, ver se eles vão aceitar a ampliação dessas restrições todas que o presidente Emmanuel Macron vem propondo. O fato é que se ele conseguir mesmo esse acordo, ampliar esse acordo para não proliferação de armas no Oriente Médio, sem dúvida alguma, o presidente francês vai elevar bastante o seu status diplomático ao redor do mundo, Tiago. Olíces Neto, você volta ao longo da nossa programação e amanhã aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom trabalho. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Bom trabalho a todos aí.